Algumas pessoas vão começar a se arrepender, viu? Vão começar a se arrepender depois de tudo que fez contra você, da forma que elas agiram ao seu respeito. E o arrependimento vai bater no coração de cada uma. Elas achou que você não fosse superar esse momento difícil a qual você estava passando, mas você vai superar sim. Você vai vencer e você vai começar a colher os frutos que mesmo em lágrimas, sofrendo o quanto você sofreu, sofrimento que essas pessoas te causaram, você semeou a boa semente em terra fértil. E por isso a colheta vai chegar e quando a colheta chegar, você vai colher 100 por 1. A prosperidade vai bater na porta da tua casa e você vai escancarar as portas para ela entrar. Você vai começar a romper, você vai começar a prosperar e os teus inimigos, adversários, vão ver o tamanho da bênção a qual você vai colher, a ponto deles arrependerem de tudo o que eles te causaram. Vai voltar atrás e vai querer te pedir perdão. Só que só vai te pedir perdão porque você vai estar em outro patamar, em outro nível de vida, tão abençoado e tão próspero como você vai estar. Você deve perdoar sim. Perdoa, não guarda mágoa. Aliás, você nunca guardou mágoa em relação a eles. Você já tinha perdoado. Mas se perdoar na cara deles vai fazer eles sentirem melhor, você vai perdoar sim. Mas aceitar como parte da sua amizade, você não vai querer mais. Porque estão aproximando, porque você está bem, eles não conseguiram te destruir da forma que eles queriam. E como eles não conseguiram, agora vai querer se aproximar. Você não vai aceitar esse tipo de pessoa fazendo parte do seu ciclo de amizade. Você está bem melhor assim, sem pessoas falsas, interesseiras. Quem somou com o teu crescimento fará parte. Agora, aqueles que tentou prejudicar, pode se afastar. Porque agora é tempo de você prosperar sobre a face da terra. Tu crê nisso? Tu toma posse dessa palavra? Se tu crê e toma posse, já curte esse vídeo. Escreva nos comentários, eu tomo posse. E compartilhe esse vídeo para cinco pessoas. E que Deus abençoe.